E de Brasília nós vamos ao Rio de Janeiro, porque na madrugada desta quinta-feira, um segundo voo parte com brasileiros para serem repatriados de volta aqui ao Brasil, Ana. E quem tem mais detalhes ao vivo para a gente, direto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que a gente vê até muita movimentação nessa véspera de feriado, é o repórter Vladimir Platonove. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Ana, Roberto, a todos e a todas. Este segundo voo trazendo brasileiros de Israel chega logo mais aqui ao Rio de Janeiro. O avião está previsto para pousar às três horas da manhã na base aérea do Galeão, trazendo a bordo 214 passageiros, além de quatro pets, um cachorro e três gatinhos que acompanham os seus tutores. O avião decolou de Tel Aviv por volta de meio-dia pelo horário de Brasília e a viagem dura cerca de 14 horas. A repatriação faz parte da operação Voltando em Paz do governo brasileiro, que visa trazer em segurança as pessoas que estavam na área de conflito. Desde o ataque do Hamas a Israel no último sábado, o governo vem organizando estratégias para dar apoio aos brasileiros na região. Inclusive as pessoas que estão na faixa de Gaza. Vamos ver agora na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. Desde o início do conflito, o Brasil criou um gabinete de crise para monitorar a situação dos brasileiros que estão na região. O Ministério das Relações Exteriores disponibilizou um formulário online para quem está em Israel e deseja voltar ao país. Essa lista tem 2.723 nomes. 211 deles já estão no Brasil. O Itamaraty está passando um pente fino nesta lista para descartar nomes em duplicidade. E garante que todos os brasileiros que desejarem poderão voltar ao Brasil, mesmo os que vivem em Israel ou na Palestina. A prioridade nos embarques é para os visitantes que estão em viagem à região e os grupos vulneráveis, idosos, gestantes e crianças. Hoje, 14 mil brasileiros moram em Israel e 6 mil vivem na Palestina. De acordo com o Itamaraty, um grupo de 30 brasileiros está na faixa de Gaza. Para deixar a região em segurança, eles precisam passar pelo Egito por terra em um ônibus. Em uma postagem no perfil do Ministério das Relações Exteriores, em uma rede social, o ministro Mauro Vieira afirmou que conversou com o ministro das Relações Exteriores do Egito sobre esse trajeto. Creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Em entrevista coletiva na manhã desta quarta, representantes do Itamaraty falaram sobre a situação em Israel e na Palestina e avisaram que o escritório brasileiro em Ramalá está em contato com os brasileiros que estão na faixa de Gaza. O nosso escritório em Ramalá já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir. Hoje, o Ministério da Defesa de Israel disse que há brasileiros entre os reféns do Hamas. Segundo o governo israelense, cerca de 150 pessoas de várias nacionalidades foram feitas reféns durante a invasão do Hamas neste sábado. De fato, nós recebemos essa informação também e estamos procurando verificá-la, mas não temos ainda confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira. Ou de uma pessoa entre reféns com nacionalidade brasileira. Estamos buscando essa confirmação. Sobre a possibilidade de brasileiros desaparecidos, o Itamaraty afirmou que segue em busca de novas informações. Carla Stelzer Mendes é uma brasileira que estava no Festival de Música Eletrônica Universo Paralelo, atacado pelos terroristas e está entre as pessoas desaparecidas. Porém, não há confirmação de que ela esteja mantida refém pelo Hamas. Até o momento não temos nenhum detalhe. Nossa embaixada está em estreito contato com as autoridades locais, buscando as informações disponíveis, mas até o momento não temos nenhuma novidade.